E o presidente Michel Temer concluiu e sancionou a lei que cria a lei de renovação dos biocombustíveis no país, o chamado RenovaBio. Essa lei, ela já tinha sido votada pelo Senado em meados do mês de dezembro e havia uma forte expectativa em relação a ela. Essa lei, ela traz uma série de situações que projetam e colocam metas para o país em relação à produção de biocombustíveis das mais variadas origens. Das mais variadas origens, isso traz para o país uma situação um pouco mais interessante em termos de proposta de combustível ao fóssil aqui no país. Recentemente, nós tivemos a Juliana Comparin conversando com o presidente da Biosul, Roberto Holanda Filho, exatamente a respeito do RenovaBio e o que ele traria, não só para quem produz biocombustível, mas para toda a sociedade brasileira. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 28 de novembro o projeto de lei 9086 de 2017, que estabelece a política nacional de biocombustíveis, o chamado RenovaBio. O projeto prevê o aumento da produção de combustíveis não fósseis no Brasil, biodiesel e etanol, a fim de que o país reduza a emissão dos gases causadores do efeito estufa e, assim, cumpra com seus objetivos compromissos ambientais assumidos na COP21 em Paris. Agora, depois de aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto segue para o Senado. Os efeitos que esta medida pode trazer para o setor sucroenergético do Brasil, a gente fala na entrevista de hoje. Ao meu lado está Roberto Holanda Filho, presidente da Biosul, Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul. Roberto, obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado a você, é um prazer estar aqui de novo. O RenovaBio é o incentivo que o setor sucroenergético precisava para aumentar a produção? Previsibilidade é uma palavra muito importante para nós e para qualquer setor empresarial. Acho que o RenovaBio tem uma inteligência muito grande porque ele traz essa previsibilidade e ele traz também... Ele é um incentivo à redução de eficiência. Importante dizer que o RenovaBio não é imposto, não é taxação. O RenovaBio é uma construção muito inteligente. Ele foi construído ao longo do ano passado, desde o dia... Ele foi lançado no final do ano passado, em dezembro, começou a ser gestado em outubro, foi lançado em dezembro. E agora, fazendo o ano, depois desse ano, ao longo desse ano, ele foi intensamente debatido. O RenovaBio, o projeto final do RenovaBio, ele é resultado de uma construção muito interessante. Primeiro que ele envolveu diversos atores da sociedade, desde pesquisa através da Embrapa, envolveu o nosso setor, envolveu nossos colegas de outros biocombustíveis, a exemplo do biodiesel, do biocorresente de aviação. Então, vários setores, vários segmentos envolvidos, as distribuidoras de combustíveis participaram dessa discussão. E aí, vários ministérios. Então, foi um grupo multidisciplinar e, veja, em um ano, conseguimos construir um negócio que é muito importante. Então, muita gente dizia que não dava tempo de construir isso em um ano. E a gente tem que dar, é importante fazer um reconhecimento ao Ministério de Minas e Energia, especificamente ao diretor Miguel Ivan Lacerda, que é quem conseguiu coordenar esse grupo, o ministro Fernando Bezerra Coelho Filho, evidentemente, que é o líder e o pai dessa tese. Foi muito importante nisso, é importante esse reconhecimento. E hoje temos um projeto pronto. Eu acho que a solidez desse debate vem muito em função do que foi, dessa intensidade, dessa complexidade, dessa discussão. Em 2018, a gente tem um ano de muito trabalho. O primeiro, ao longo do primeiro semestre, deve ser regulamentado. Ou seja, tem muito detalhe para ser especificado a partir da publicação da lei. Essa vai ser a nossa tarefa enquanto representação institucional ao longo do primeiro semestre do ano que vem. O segundo semestre já seria para teste de funcionamento do programa e aí para entrar efetivo em 2019. Vamos falar um pouquinho sobre a relação ou a falta dela do Renovabil com a CID sobre a gasolina. Eu li várias questões a respeito disso, muita gente traz essa confusão. Tem alguma relação do Renovabil com o tributo que foi colocado sobre os combustíveis fósseis? Nenhuma. Nenhuma relação. São duas estruturas completamente diferentes. É como a gente diz, o Renovabil, o mecanismo do Renovabil não envolve imposto. Ele cria um certificado que vai ser negociado em bolsa, mas ele não é imposto, ele não é taxação. E, pelo contrário, à medida que você traz eficiência no produtor, você tem esse reconhecimento. Então, o Renovabil, ele tem essa coisa interessante que ele incentiva a eficiência. Quanto mais eficiente o produtor de biocombustíveis for, maior o reconhecimento ele vai ter, mais competitivo ele vai ser com os combustíveis fósseis. E isso é o mercado que vai regular. Isso é muito interessante. Não é imposto. Não é imposto. Não é imposto. Tchau.